E na semana passada mostramos que investir o dinheiro pode ser a melhor saída para garantir ganhos futuros. O professor de economia da Unifev, Alberto Guedes, disse que imóveis podem ser uma boa alternativa. Isso tudo por conta do mercado, que está favorável para quem tem o poder de compra em mãos. Nos últimos tempos essa placa se tornou comum. Em todos os bairros você encontra imóveis em busca de novos donos. Tem até alguns no mesmo quarteirão. Tem mais gente vendendo do que interessados para comprar. Esse desequilíbrio entre a lei da oferta e da procura não foi percebido só em Votoporanga. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, o momento econômico atual do país fez que o mercado imobiliário esfriasse. Por conta disso, a valorização dos imóveis no país ficou em torno de 1,32%, bem abaixo da inflação. Isso é favorável para quem pretende investir em imóveis. Nessa imobiliária, o aumento de interessados em comprar aos poucos tem sido notado. É gente de olho nas possibilidades de negócios. Começamos agora em 2016 também com muita oferta e pouca procura. muita oferta para venda, até para locação também. Então, diminuiu muito a procura, tanto para locação quanto para venda. Mas nós ficamos agora mais animados que agora no mês de maio, a segunda quinzena de maio e esse início de junho, já começou a ter mais procura para compra de imóveis. Então, nós estamos animados, que as pessoas parecem que estão tirando o dinheirinho da poupança, aqueles que têm o dinheiro guardado, e procurando investir, porque está sendo, hoje, está no momento certo para a compra. Nesta outra imobiliária, a negociação entre vendedor e comprador já fez o preço inicial cair 30%. O vendedor está muito mais apto a ouvir propostas, acertar parcelamento, pegar carro ou outros imóveis de menor valor na troca. Agora que eu falo, os compradores saíram para comprar. A gente percebe que nesses últimos três, quatro meses, o voamento na procura. Quem tem o dinheiro, está na hora de sair para comprar sim. Monielen é um desses exemplos. Viu na crise a possibilidade de construir a casa própria. Conseguiu financiar o terreno e a obra, aproveitando o poder de compra que tem nas mãos. Então, a gente usou desse fato da crise a favor de nós. A gente resolveu, então, investir, já que a parte de material de construção acaba ficando mais fácil, os preços estão menores, a forma de pagamento também está sendo mais fácil. Compradores como Monielen têm movimentado o setor e sido atraídos cada vez mais por boas oportunidades. Tudo para dar um novo ânimo ao mercado imobiliário, incluindo o da construção civil. Acreditamos que agora, no segundo semestre, as coisas vão melhorar ainda mais. Tanto até para financiamento e muito mais para a venda de imóveis na área urbana. O mercado imobiliário passa crise, entra crise, sai crise. Investir em imóvel sempre é rentável, não tem erro. Então, agora que o pessoal está vendo que está tendo a oscilação de mercado e está vendo que os vendedores estão mais aptos, naturalmente ele volta a engrenar, volta a vender, volta a entrar no eixo. E falando em imóveis, a recessão tem deixado os preços de locação cada vez mais baixos. Segundo o índice FIPSAP, divulgado hoje, o valor médio de aluguéis recuou no país para R$ 30,69 em maio. Isso o valor do metro quadrado, um tombo de 0,52% em relação a abril, sem contar a inflação. A queda é maior desde o início da série histórica, em 2009. No acumulado de 12 meses, a retração é de 5,12%, também a mais intensa desde que os números começaram a ser registrados.